é mas a gente acha alguém aqui o pacho marcinha e bosse que eu tô com tuche tuche tche 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 t ela deu foi muito dano eu pensei que a linha desse dano tudo não eu peguei lá para mudar dano e não acalmar nela o bloco vai jogar é o boss e o boss ele tá eu boto ele tá é um pt nele nem vi também eu acho que ele tem menos que ano e aí e aí oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí com invisíveis ao dragão os osservo Vamos lá. E agora ela vai jogar. Nem sei se esse cara tá, hein? Não sei se tu ficou ruim mesmo. Tuxei. Bebeu. Tô na primeira. Não sei onde é que esse cara tá, não. Não sei se ele tá. Perguntei onde é que ele tá, então. Tá onde ele tá? Ele tá bem naquela pancadinha, tá? Ele tá bem naquela pancadinha. Tava mais na ponta, não achei que ele tava ali. E aí, de toda forma. Vai meter fogo, olha. Em mim ou nele? Em mim ou nele? Eu tô de... Acho que vai ser em mim. Não vai ser nele. Me ignorou completamente, ó, velho. Caralho. Que acuso. E aí, hein? Tá tudo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu te conheço. Conheço. Eu acho que eu conheci ele. Não sei. Não. Ah, então deve ser engano. Achei que eu conheci ele. Mas eu acho que eu conheço. Não sei. Ele tá falando que não. Eita, o que eu tô fazendo aqui? Ei, o que você queria? Vambora. Tchau. 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 Esse meu mousepad está ruim eu não sei mas eu tô na ideia que eu conheço esse cara ainda a certeza eu tô ficando dentro do que eu conheço esse cara em de algum lugar velho e aí é que conhece esse cara não tô lembrado Ah tá, bom se eu lembro do pessoal pelo nick não véi Lê perdão Ah tá, bom se eu lembro do que eu conheço esse cara Ah tá, bom se eu lembro do que eu conheço esse cara Ah tá, bom se eu lembro do que eu conheço esse cara Ah tá, bom se eu lembro do que eu conheço esse cara Ah tá, bom se 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 eu conheço esse cara deu ruim dos dois vai ter que voar porque vou pra cá né vou usar meu poderzinho vai ver que eu vou eu vou usar meu poderzinho vai ver que eu vou usar meu poderzinho vou usar meu poderzinho vai ver que eu vou usar meu poderzinho vai ver que eu vou usar meu poderzinho Vamos lá. A batalha que tá acirrada, velho, sapo. Beleza, vambora. O que vai fazer? Vai acertar? Não vamos ganhar mesmo? Tô vivo. Eu tô vivo, mas vou morrer. Eu tô vivo, mas vou morrer logo ali. Dá não. Morre. É, infelizmente não deu. Tentei, né? Tentei. 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 Vamos lá. Será que travou? Ficou lá em cima. Ah não, agora jogou. Não, não deu. Ficou lá em cima. Eu vou morrer, quer ver? Ele vai matar, quer ver? Sem certeza que vai matar. Ele vai matar. Olha a cara de alguém que quer matar. Ele vai atacar pra cima. Ele vai matar, quer ver? Falei, quanto ódio no coração assim, velho. Precisava disso tudo. Eu já tinha levado uns tapas do Lucas. Então nem vai, né, velho? Não tenho nem fazer nada, mas beleza. Bom, ele ainda erra melhor ainda. Tchau. 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 Fechou-os, cara? Tem nem como ajudar Tem nada pra ajudar Vamos dar mais uma focada aqui Pra assistir os dois batalhando aqui Beleza Opa, tem um aqui Eu vou seguir, né? Opa, tem um aqui Tem um aqui Não acertou Achei que me dá Tem nada pra ajudar, mano Opa, tem um aqui Vamos dar ajuda Opa, tem um aqui E aí Ficou gelado, velho Opa, tem um aqui Opa, tem um aqui E aí Opa, tem um aqui Opa, tem um aqui Opa, tem um aqui E aí 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 As vezes As vezes eu só queria jogar As vezes eu só queria jogar Hoje E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu encontrei esse mineirinho aqui. Que errou ali. Nem sei quanto que essa marcinha tá num breu tão grande ali. Olha a intensidade dessa nuvem. Olha a intensidade dela do... E aí Tá, eu encontrei esse mineiro. Morre, cara. O cara me psicofar. Não tô trazendo... Ah, né? Não tô trazendo irritar mais, né? Não tô trazendo irritar mais. Minha mãe te odeia. Meu Deus, Jesus. É só isso mesmo. Tem nada pra jogar, né? E eu não quero correr o risco de jogar no chão. E eu amo ela. Aí, gente. Um bola aqui. Nós ganhamos essa partida. Dorian e Osargo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. eu e esse Dorian eu já não ia, já não tava com um pouco não ia adiantar muita coisa já não tava com um pouco e o celular dele não pegou nem não taxa de acerto dele não foi suficiente lá vai ele beleza subi de novo vou descer de novo subi de novo descer de novo volta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 o Dorian e bora jogo bora, 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 bora bora, 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 bora tira e bora tira até e tá salt bora E aí 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 E agora aconteceu aqui killer aqui E aí O Black Killer tá a mesma patente que eu Herói Um né Eu tô herói um A mesma patente E aí E aí E aí Vai tirar Vai tentar me atacar É ver ele que ele me tem pouco de mim Novo Ah não tô perto ele Mas ela é meio doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ou não né Não sei Ah mano Mas se eu errar Nessa distância aqui Desse jeito Quase me beijando Tá difícil E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vai dar tempo não foi no básico mesmo Basta já é o suficiente Mac Killer Pessoal, esse daí era mais ou menos pra não ficar muito longo Acredito que eu vou encerrar aqui Tá do Bruninho e contra os 11 provavelmente não vai perder Provavelmente Quer ver o que ele vai fundo em mim? Vai me matar Vai ele, depois vai o parceiro dele Quer ver? Se ele não matar o parceiro dele finaliza Ou não, não sei Se me deram esperanças É, a esperança foi pouco Acabou, viu? Acabou Mas aí, pessoal, me deram o vídeo de hoje Eu vou estar encerrando a live por aqui Live, um, esse vídeo, né? Formate de like Que você vai saltar depois É, quem gostou, gostar Deixa o like Se inscreve no canal Na próxima Eu não sei se vai ser gravado Se vai ser ao vivo Mas deixa as impressões aí Qual que vocês acham melhor Tô testando dois formatos Fazendo os dois Porque Às vezes tem gente que não gosta de esperar No caso O tempo todo De achar uma partida Então o que eu faço? Eu vou lá e Corto Entendeu? Faço um Já gravo todas as partidas Faço os cortes Pra ficar mais fácil Pra vocês estarem entendendo depois Mas Vocês deixam sua opinião E qual que vocês acham melhor Beleza? Por enquanto Eu vou manter os dois Mas depois Mais pra frente Eu posso definir um Padrão Beleza? E esse era o vídeo de hoje Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Seja Membro Porque se você se tornando membro Você ajuda demais Aí o canal a crescer Entendeu? A continuar Crescendo Tenha mais inscritos E se inscrevam Atualmente aí Que o canal tá com mil Não sei quantos inscritos Que ele tá Ele tá com bastante Entendeu? Mas nós estamos precisando De membros Se você puder ser membro Seja membro É uma questão de Dois reais Só membro Nós só estamos até em alguns vídeos Exclusive Nós estamos focados em ajuda Nem em rank Mas em ajuda Em explicar as coisas do jogo E Sua colaboração é muito Bem-vinda Ali pra ajudar Mesmo Fortalecer Pra gente estar fazendo as coisas Beleza? É, tem nada pra ajudar ele aqui E Falou, pessoal Tchau 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 Tchau